Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Chiquinho Naras aqui pra dar pra vocês uma dica de apostador Sobre um esporte que nós vamos falar agora bastante no Quero Apostar Finalmente, o beisebol vai ter destaque aqui no nosso site E já tá até que constando na barra, embora os postos sejam do ano passado A partir de amanhã, se eu não me engano Com certeza já vamos ter várias picks Tem dois tipsters que eles vão falar de beisebol aqui no site E vamos ter muitos palpites porque são milhares de jogos durante a temporada Cada time joga quase 200 partidas na temporada da MLB E pra poder dar uma dica pra quem não conhece o esporte Eu selecionei aqui dois sites pra vocês lerem e se interarem sobre o esporte Que é o site da ESPN O link do post tá aqui na descrição do vídeo Que é um especial que eles fizeram Tudo sobre a nova temporada Como por exemplo, pra quem não conhece nada As regras do esporte Que é uma postila, um pdf de uma postila que eles fizeram Aqui com o objetivo Como é que marca a corrida Do ponto, tudo sobre o esporte A zona de strike Que cada hora muda É bem complicado Pra gente que não tá visualizando É meio interpretativo Dimensões do campo As posições Enfim Tudo aí sobre esse esporte que parece confuso Mas que depois que você assiste uma partida Duas, fica bem tranquila Mais ou menos como a NFL Além da dica das regras Tem aqui também os estádios Que embora não tenha nada muito especial É legal você conhecer a magnitude dos estádios Os templos do Do beisebol Mundial Mundial não O norte-americano Mas é quase mundial Porque é a maior liga de todas Aí temos aqui os estádios do Red Sox Depois deve ter o Blue Jays Vão ter até Chegar no estádio Dos Yankees Olha só 50 mil pessoas Enfim Espero poder fazer um apostadores em campo Lá esse ano ainda Em algum desses Desses estádios Tem também aqui Uma coisa que chama atenção Que são as cifras Os salários milionários Que os jogadores ganham Aqui a folha de sala De 234 milhões Para deixar qualquer time de futebol Com muita inveja Realmente é um esporte Talvez Que movimenta mais Mais dinheiro Também mais curiosidade As vezes são essas cifras aqui Que nós vamos ficar de olho Na hora de apostar também Para poder ganhar o nosso Aqui os brasileiros Mais uma curiosidade Deixa eu só fechar Essas duas guias aqui São os brasileiros Na MLB E por fim O mais importante Que é a prévia dos times Que eu inclusive postei também No que era apostar aqui Repliquei o post Clicadinho Você vai clicar no time E aí olha só Ele te dá a ficha técnica Análise E o destaque do time Isso de todos Todas as 30 equipes Interessante você ler Porque Vocês vão perceber Que no beisebol Grande parte das vezes As odds são muito equilibradas Porque os times são muito bons Tem muitos jogadores bons Que fazem a diferença As vezes um cara Num bom dia Consegue zerar o outro time E aí o outro time Anota uma corrida E ganha o jogo As odds são bem parelhas E os times Muitos são candidatos ao título Esse ano tem o Red Sox Tem o Los Angeles Tem muitos times aí Brigando pelo título É difícil saber Até a hora A hora derradeira Outro site Que eu quero falar com vocês É o site do Extra Time Cadê ele? Aqui O site do Extra Time .uol.com.br Que ele também Tem uma Uma parte aqui De beisebol Cliquei aqui na Sem querer Eles ficaram de soltar Uma prévia também Conversei com os caras No Twitter Mas ainda não saiu Mas aqui já tem Mais algumas outras coisas Como por exemplo A regra do replay Que esse ano vai Tá valendo O Guia da temporada Mais ou menos O que os brasileiros Mais ou menos O que tem lá na ESPN E aqui é outra coisa Interessante Isso pra quem já é Mais antenado Com esporte As transações Do mercado As principais Transações Achei que eles Podiam explicar Um pouquinho mais Como vai ficar O time Com essas transações Acho que isso seria Legal pra quem não tá Pra quem não é Fã do esporte Porque são muitos times E muitos jogadores Então achei que faltou Um pouquinho disso Mas é bom pra A gente ir acompanhando A hora do jogo A gente acompanha Com guia Ver o jogador E aí os comentários Com certeza vão falar E a gente vai ficar Por dentro Aqui ó Faltou o time a time Só no Guia da temporada Dele Vocês devem postar Em breve E aí eu Completo o post No site E o link Aqui na descrição Do vídeo Com essas dicas Só por fim Aqui pra finalizar Eu vou indicar Um Twitter Que fala de beisebol Que eu acompanho Já tem Alguns Já tem uns Dois Três anos E é sempre legal Que é o MLB Aqui ó MLB Brasil Link também na descrição E que ele já tá Participando ativamente Aqui E o outro Se eu não me engano Acho que é Grand Slam Aqui Grand Slam Brasil Também um perfil De beisebol Pra vocês acompanharem Então é isso aí pessoal Acompanhe aí Que a partir de amanhã Vinícius e Fábio Vão postar Muitas dicas Aqui de De beisebol Da MLB E espero ganhar Muito dinheiro aí Porque é uma Quantidade de jogos Absurda Eu separei uma boa Parte do BR pra isso E eu vou entrar De cabeça Porque eu curto Muito o beisebol Embora eu não seja Experte pra analisar Os times Eu curto muito E eu vou postar Com força Porque eu adoro Assistir Vou entrar aqui Até no site Da MLB Pra poder ler As notícias Aqui sempre E também Vou assinar A MLB TV Beleza galera Fica a dica Também pra quem Quer acompanhar Em todos os jogos E se Embriagar De tanto Tanto o beisebol O jogo O dia inteiro A MLB TV É uma dica boa Também E o site Da MLB Fica também De dica Pra quem Quer ficar Por dentro Do beisebol Se vocês tiverem Outros sites Que vocês conhecem Que tratem do esporte Algumas outras dicas Que vocês Acham que vão complementar O conhecimento É só comentar No post Tanto do vídeo Como no site Beleza galera MLB nos aguarda Aqui no Quero apostar Focha abraço E boas apostas Tchau